Música O Grupo Pastorinhos de Fátima e Rossi Bobonaro apresenta o livro com nova história Rossi Memo O Grupo Pastorinhos de Fátima e a Sábado Né a lhe exposição livro o título Memo Guia História com histórias de Memo e a Embaixada de Portugal e bem marcamos presença Rossi Primeiro Ministro que é relacionada a Guzmão e o livro refere a que é com a boa história Memo Rossi Maliana, município Bobonaro Né irmã Cristina explica que o livro refere a que desenvolve a criatividade no ensa a que aprende a ler o português Apresentamos o livro hoje Este livro é um livro do grupo que é formado para a nossa missão o Grupo Pastorinhos de Fátima do Distrito de Bobonaro em Memo Maliana é um grupo que nasceu em 2012 ao longo destes anos foi desenvolvendo a língua portuguesa e depois iniciámos este projeto das histórias em 2017 e a concluímos agora em 2023 com a publicação deste livro que é Histórias de Memo e a língua materna Memo Guia História História de Memo e tem uma história especificação deste livro? As histórias deste livro é cada um desenvolver a sua criatividade e ao mesmo tempo aprender a língua portuguesa isso é o mais importante Memo em si representa alguma coisa? Memo representa a minha casa em Timor-Leste portanto nós estamos em Memo desde 2011 desenvolvemos a nossa missão construímos este grupo e outros damos apoio aos meninos dos 4 aos 16 anos temos a clínica ajudamos na população no que pedimos e construímos a nossa vida em missão durante a minha irmã Cira a minha missão e o município de Bobonaro desde Tinarim a rua Sanora e Cianida no redão completa a ONA Tinar a rua Sanora e Cianida a direitos de menes ZMN